Gente, eles estão ali, a Vanessa está ali no celular e o Fabinho está ali conversando. Oi! Ele foi ao quarto, foi embora. Ele foi embora? Ele vai acordar isso nessa hora? Fala, meus filhos, está começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, eu tenho que falar baixinho, porque eu estou aqui no quarto da Vanessa e, escondido, ela não faz ideia que eu estou aqui. Ela pensa que eu estou no banheiro. E, gente, seguinte, eu vou resumir para vocês. Eu falei que eu vinha aqui só a jantar e eu ia embora. Mas, eu trouxe a minha câmera e, mano, seguinte, se liga no que eu vou aprontar. Eu vou esconder a minha câmera ali na sala, tá? O Fabinho está lá, a Vanessa está na rua, o Flávio e a Lara estão no quarto do Flávio e a Isa está no quarto dela. Então, está cada um no seu canto assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que distrair o Fabinho ali, eu vou ter que botar a câmera sem que ele veja. Eu vou deixar a câmera gravando e eu quero ver qual vai ser a reação deles. O que eles vão falar de mim ou de qualquer outra pessoa, sei lá, gente. Mano, eu já estou com vergonha deles só por estar fazendo isso. Já pensou se eles, sei lá, mano, faz uma coisa constrangedora e eu vou estar gravando. E vocês vão ver tudo. Então, assiste esse vídeo até o final. Porque, mano, eu tenho certeza que alguma coisa de bom não vai acontecer, né? Não vai acontecer, certeza. Então, gente, já vai deixando like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Porque, às vezes, o YouTube não entrega notificação, gente. Vocês têm que ativar e deixar o like para eles saberem que você gosta do meu canal. E já me segue lá nas redes sociais. Twitter, Instagram, Felipe Breeds. Mano, segue lá no Twitter que eu estou seguindo geral lá. Gente, lá é só parfum e fofoca, tá? Mano, olha como é que está roxinho o meu olho. Mano, na real, está muito roxo. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Está roxo por causa do piercing, né, gente? Está meio amarelado. Mas, gente, enfim. Vamos parar de falar de mim e vamos para essa trollagem? Espionagem? Não sei nem a palavra certa para usar. Mas, gente, enfim. Bora lá. Vou esconder a câmera. Gente, eles estão ali, ó. A Vanessa está ali no celular. E o Fabinho está ali conversando. Fala. 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 Eu vou esconder a câmera. A Vanessa saiu. Vou esconder a câmera aqui atrás da Flubb. Espera aí, gente. Pera aí. Oi. Seis horas e meia depois. Você já vai embora? Faz embora. Já, Felipe. Já vai achar. Fica uma das roupinhas, Felipe. Já vai, gente. Olha, olha, olha. Olha, Felipe. A amiguinha dela, você tá lá na rua, eu vou pegar a porta e tudo, né? Deixar lá na rua. Suja e molha-brilha. Tá fedendo. Deixa eu pegar mais coisas lá. Já vai, tu já é tarde, né? Eu vou falar com ele rapidinho. Fala o quê? Fala o quê? Acho que ela foi da minha, Felipe. Foi da minha. Tá dormindo? Tô dormindo. Tô dormindo? Diga! 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 Vai lá pra ir, não vai? Morir de mim! Olha o meu pé, sujeira, ela não sai de humor, ele foi no quarto, não foi embora, ele foi embora, ele vai acordar aí nessa hora Sai daqui, tu eita não, Zara, eu sou da mamãe, eu não sou de neném Ai, que bonitinha, a mamãe, a mamãe, ela vai tomar banho imensa, tá suja, Zara Amanhã o papai vai dar banho nela, tá? Tá, faz o goção Longe de mim Nossa, pega os olhos de bojo Isso foi, amor? Isso foi, amor, ela vai dar banho, ela vai dar banho, ela vai morrer Que bonitinha E aí, quando tu crescer, tu namora E aí, meu amor Ah, que é silicone, e quando tu crescer, vai botar em ti, tá? Quatro, amor Tem que agitar o vídeo O que você quer no quarto? Eu quero dormir Aham, sei Aqui, já é pouco, aparece alguém Vem cá, Dara Deixa ele, deixa ele A Isa pode ilitar, Flávia, o Flick lá com a Isa Vai ilitar na nossa cama não Eu tô doido, você tá um mamãe. Não senta até com a mão. Eu quero ir pro quarto. Não quero ir pro quarto. Quer mamar? Aqui, neném. Você foi, bebê. Não derraba o quarto mesmo. Boa noite, Cinderela. Meu celular tá ali. Não precisa de celular mais nada. Agora tu vai pro abate. Filipe, sai pro quarto, Filipe. Filipe, sai de celular mais nada. Fala, sai de celular mais nada. Gente... O que que rolou? Eu estou pro quarto. Gente, eu vou ver a gravação aqui. E eu volto pra ver o que... Gente, eu não tô entendendo. O que é isso, gente? Eu volto aqui... Sei lá, gente. Se tu entender, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou finalizar aqui e eu vou ver a gravação. Depois eu volto. Mano, eu acabei de ver aqui a gravação. Eles estavam se pegando pesados, gente. Meu Deus. Agora eu entendi porque que eles foram pro quarto, mano. Eu tô chocado. Mano, o Flávio tá lá no quarto dele, a Lara e a Isa tão dormindo. Gente, eles acabaram de ir pro quarto. Só sobrou a Zara, mano. Só sobrou a Zara que companhia comigo. Gente... O que será que eles tão fazendo? Mano, que barulho foi esse? Barulho... Mano... Olha esse barulho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O que é que eles tão falando? Olha isso, gente. Eu não acredito que eles tão furicando, mano. Eles tão furicando comigo em casa. Eu vou bater na porta. Eu vou bater na porta. Eu vou bater. Tem alguém aí? Oi. Pode entrar? Pode entrar? Pode ou não pode? Pode. Eu vou bater na porta. O que vocês tão fazendo, mano? O maior barulhão aqui sozinho na sala. Tô começando a fazer tudo e faltando a dinheiro pra conta. Oxi. Tô escutando esse assunto lá da sala, hein. Dá pra subir na linha que eu termino. Não sei o que fazer, tô aqui. Mano, olha o barulho. Não para de fazer barulho. O assunto tá forte, hein. Não é um papão, hein. Mano, ele nem responde mais. Ache que ela tá vindo. Por que você tá gravando? A Triz tá gravando. Mano, eu tô aqui sozinho. A Triz não grava sem! Eu tô gravando essa, mas vocês não estão sozinhos na sala, mano. Vem aqui falar comigo. Vem aqui. Vem aqui, você tá um tempão aí, mano. Vocês estão um tempão, vem aqui falar comigo Gente, ó Chama o Fabinho também Não, o Fabinho tá sem roupa Mano Não, peraí, gente, peraí Gente, ó, acompanha o meu canal amanhã Que amanhã tem um vídeo top, surpresa pra vocês, tá? De quem? Minha, surpresa minha pra vocês Amanhã no YouTube, assim, ó, vocês ativam a notificação Vocês vão ter noção da cena que eu Que eu flagrei Eu não vou nem falar nada, gente, só vou deixar vocês Só vou deixar vocês verem, mano Eu, Flávio, você sabe, né? Você escutou também, né? Não precisa nem Uma reunião? Com essa barulhada toda, uma reunião Gente, amanhã tem vídeo pra vocês, hein? No meu canal? Eu vou ver É uma surpresa, gente Volta amanhã Gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu acho que o casal ali não vai gostar muito, né, mano? Eu não avisei pra eles o que foi o vídeo Eles nem sabem Eu acho que depois eles vão me matar Quando eles veem esse vídeo, gente Não quero nem ver, mano Não quero nem ver, cara Sério Mano Meus olhos queimaram, gente Meus olhos queimaram Mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E é nóis Eu acho que vocês tenham gostado Eu acho que vocês tenham gostado Eu acho que vocês tenham gostado Obrigado.